O sapato bem corpino, paletó de ninho O grande baile eu vou dançar Betinha vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá O sapato bem corpino, paletó de ninho O grande baile eu vou dançar Betinha vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Bem agarradinho com o rostinho caladinho Com o samba jazz pra encontrar Menina vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Dança, foco, estrope, também dança um bolero Eu canto chorinho pra começar Betinha vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Se você dança o tango, mais xixi pode encontrar Olha a roda de pambas, convidei pra dançar Dança, foco, estrope, também dança um bolero Foque, enderro, quer penetrar Betinha vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Sapato bem corpino, paletó de ninho O grande baile eu vou dançar Betinha vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Sapato bem corpino, paletó de ninho O grande baile eu vou dançar Betinha vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Bem agarradinho com o rostinho caladinho O samba jazz vai encontrar Menina vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Dança, foco, estrope, também dança um bolero Eu canto chorinho pra começar Betinha vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Se você dança o tango, mais xixi pode encontrar Olha a roda de pambas, convidei pra dançar Dança, foco, estrope, também dança um bolero Ó quem derrubou, quer penetrar Betinha vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Papapapá 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 Papapapapá Tchau, tchau